Dança da Maldinha Dança da Maldinha Dança da Maldinha Dança da Maldinha E no final vai dar uma contadinha Dança da Maldinha E no final vai dar uma contadinha Olho pro lado, olho pro outro E no final vai dar uma contadinha 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 Vocês entenderam? Aumenta seu sabaturo E no final vai dar uma contadinha E no final vai dar uma contadinha E no final vai dar uma contadinha Um pouquinho mais rápido Samba Um pouquinho mais rápido Revisando! Zumba! Valeu, galera!